Ah, não. Vamos clicar. A Niki vai colocar a gente lá na Kiwi ruim. Olha lá, o elo dela aqui ruim. É o quê? Ai, Niki é prata, credo. Olha aí, eu em primeira aqui, a Lerquina em segunda. Eu em primeira, a Lerquina em segunda aqui, ó. Tira foto, Demi. Olha lá. Você não tem, você tem eu, né? Mais bonita. Eu tirei um pinto. A Lerquina! É sempre a Ashley que tá tirando foto, né? A gente sempre pega a Ashley e faz uma foto, né, Ashley? A gente é as blogueiras e a Ashley é nossa amiga. A gente é os blogueiros e a Ashley é nosso queixaveiro. Ai… E os shades deram um negócio pra mim, cansada. Vamos cair em cima da casa. Vamos cair em cima da árvore. Tem gente aqui, viu? Ixi… Peraí que eu quero roxar nesse bof, gata. Eu quero uma arma. Me dê uma arma pra você ver, se eu não vou esbagaçar. Gente, vocês viram que a Lai Mundial que você já postou lá um vídeo no Twitter, vocês viram? Mas já não é a primeira vez que ela posta mamando bof, não. Não é a primeira vez que ela posta. Ah, eu vi. Eu fiquei passada. Tem um que ela mamou o Uber, o vídeo… O vídeo é assim. Ai, olha como eu paguei o Uber. Ai… Nossa, parece a Nicki. Olha, eu ia falar e não falei nada, tá? É, você pensa de nada. Tem um cara aqui na minha frente, gente. Tem um cara aqui na minha frente. Eu não faço essas coisas, gente. Eita… Tem várias pessoas aqui. Eu já tive vontade, óbvio, mas eu nunca fiz um Uber. Rebeca, tu nunca fez um Uber. Tu nunca fez um Uber, Rebeca. Nossa, que menina ridícula, meu Deus. Uma tica mala! Eu sou uma tica mala! O papo dela no Uber é o seguinte… Ai, moço, trabalhar de noite… Como que é trabalhar de noite? Acontece muita coisa, né? É só esse o papo dela, é o único papo que ela tem. Mas é um assunto que eu tenho, sabe o que acontece? Ó, Nicki, aí do seu lado, Nicki. Tem um cara lá do seu lado, Nicki. Trabalhar de noite, já aconteceu alguma coisa diferente quando trabalhava na rua, moço? Eu não falo isso. Matei os três aqui, matei os três aqui. Tá bom. Nicki, tio aqui do seu lado, Nicki. Olha as coisas que ela fala, Nicki fala que sou eu. Truco, truco, truco. Eu matei o squad que bateu a Rebeca. A Rebeca já foi, hein? Eu já fui, eu fui a primeira. Tinha muito cara, tinha quase deitado um, aí veio o outro, depois veio o outro. Tem mais um aqui, viu? Tem. Acho que foi o que eu vi lá. Matei os dois, Matei os dois. Isso, ó. Vamos lá pra Centosa, a gente só loteou o comecinho de Centosa. A gente não loteou lá atrás, não. Deixa eu só ver se tem uns lote aqui. Tem nada, amiga, de muita gente. Já os lote eram tudo. Não, amiga, mas ali não tinha nada onde a gente tava. Vamos x1, sua bote. Cala sua boca, rainhento, menino vagabundo. Vou x2 com você, o quê? Não sabe nem jogar. Nossa, eu amo esse cara. Que isso, então? Vem aqui mamar um pouco, vai. Meu peito. Nossa. Leitinho de leite. Ai, querida, vem cá chupar meu peito pra você ver se não sai leite na tua boca dele. Você não tinha alimento. Olha que eu vou. Ó, boca três aqui, ó. Vou marcar, tá? Quem quiser. Eu gosto de mamar, mas peito da cabritinha. Nossa, quantas estrelas da Rebeca, hein? Até agora agradecer que essa benção que caiu no live dela lá cai na minha. Pelo amor de Deus. Ai, Niki, cala a sua boca, você é falsa. Amiga. Se devasar. A Niki, não. Eu e a Annelise, a gente mudou o IP pra 90. Você não mudou, você não sabe nem ligar o PC direito. Sabia, né, configurar o OBS, vai saber mais. Mudamos, realidade, a Annelise fez tudo. Demi. Oi. Você já mamou motorista de aplicativo? Nunca mamei. Motorista de aplicativo? Como assim? Mas… De aplicativo, amada. Uber. Sim. Nove e nove, tudo. Mamar nunca, mas… Bateu? O carro. Mas é pra ser sincera? Hum, e você? Não, primeiro você responde. Não, mas faz muito tempo, faz muito tempo. Eu perguntei de você. Você já… Já aconteceu algumas vezes, quando eu saio… Não, pra mim, aconteceu uma vez só. Comigo só acontece da seguinte maneira. Quando, geralmente, eu sou um pouco alcoolizada… Alcoolizada, saio montada. Aí eu chego um carro com um pouco sentindo sozinha. Aí eu sempre fico só… Meu pai. Brincadeira. Eu nunca cheguei no finalmente, não. Mas já os bofos já deu em cima de mim. É, eu não cheguei no finalmente. Mas bateu… É, bateu o carro. Não, mas o finalmente é o quê? Não, de fazer alguma coisa. Não, de fazer alguma coisa. Ó, o que aconteceu foi assim. Eu tava voltando lá da casa das meninas, aqui pra casa. Sai, eu senta aí. Aí o bof, ele pegou e veio conversando comigo, dando em cima de mim e tal. Aí quando a gente tava chegando em casa, ele pediu meu Insta. Aí eu passei, ele me seguiu, eu segui de volta. Aí depois ele me chamou na DM e disse assim, ah, próxima vez que você estiver voltando pro Tatuapé, me manda uma mensagem que eu te pego aí e te levo sem cobrar a corrida. Mas aí você vai ter que ir jantar comigo. Eu falei assim, ah, tá bom. Mas aí nunca… Mas aí eu nunca chamei ele, nunca falei não. Sempre fui pagando mesmo, Uber. A nova parocinha da Pompom, agora e você me trava? Você me sabe. Conta, eu fui o mais sincera. Não, eu falei o que eu fiz, foi uma coisa assim. Não, eu já fiz algumas coisas. Conversei bastante. O CD da família, eu gosto. Mas quem conversa bastante… Tá bom, tá bom. A Gigi, um clá de twist engravidou conversando, viu, amada? Hum… Ó, tem episódio de por aqui, ó. Quem conversa bastante, dá uma fecha também. É… Para, tá? É uma safe já, hein. Meu contrato aqui da casa vem sim em março. Até março, eu preciso achar uma casa. Eu não queria uma casa bem simples, gente. Eu queria uma casa… Ó, os critérios… Vai bem localizada. Boca aqui, ó. Os critérios que eu preciso numa casa. Seja perto das minhas amigas, porque elas moram todas no mesmo bairro. Esse é o primeiro critério. O segundo critério tem que ser cobertura e tem que ter prisão particular. Mais simples, não quero nada demais. E eu quero um quarto com hidromassagem closet também, mas assim, nada demais. Sério, claro que eles não me querem muito, né? Mas não… Ah, papou minha kill dele! Oxe, fofo, eu tô aqui nos dois… Ah, não matou nada… Já tá dando todinho nele, filha. Você papou minha kill, vá, merda. Tá, toma um socorro, matou dois. A gente conhece uma casa exatamente desse jeito aí que você falou, Rebeca, né? Ah, joga solo, vagabundo. Depois ela fala, né, que roubei aqui o dela, não sei o quê, ela chora. Cala sua boca, cala sua boca. Você não tá jogando só, não, tá? Ô, Demi, a Rebeca quer uma casa de cobertura, piscina na cobertura. Ah, uma casinha singelinha. É aquela lá, de 10 mil. Ah, tá doida? Aquela que a gente tinha visto antes de vocês mudarem. Não era pra morar perto? É, filha, aqui no Totope é aquela. Qual? Não era, não. Era lá no Morumbi. Morumbi, sim. Morumbi, era de um shopping morumbi. Era muito louco. Sim, sim. Vou mostrar ele ali, Demi. Não, não, não vou mostrar não. Eles vão ter que sair dali, eles vão ter que sair dali. Eu tenho, eu tenho… Ui, eu tenho fogueira, eu tenho fogueira. Tá, já curei tudo. Não, mas ele já voltou. Nossa, eu morri muito bem. Você tem gel? Você tem gel? Tenho, tenho, tenho. Eles vão ter que sair dali. Muito fácil. Abra e não, Demi. Ah, vocês estão na safe, né? Pedó. Segura. Segura louca. Pedó. Foi tudo. Vamos pra safe, Demi. Vamos. Ai, meu negócio tá chegando. Meu pai do céu. Ave Maria. Tá acabando, tá acabando. Tem uma grande diferença aí. Metade do São Paulo entre Itatua e Morumbi. É, Demi. É muito longe. Tem uma diferença bem grande. quilométricamente falando cuidado com mina amiga eu vou achar que eu tenho que pegar um negócio para comer três minutos vamos lá vamos lá não mas eu vou falar para vocês a minha vontade do fundo do meu coração que eu não tenho amigas louca que nem eu a minha vontade de alugar uma puta de uma casa encher de viado e fazer que nem o zé que não faz com as coisas de vídeo de diversão de piscina de torna na cara é o meu sonho né fazer uma game house assim batadeira com toda uma produção do vídeo é que ninguém aceita os meus projetos é com o dinheiro que a gente paga numa casa filha a gente consegue fazer isso tranquilo uma razona bota a casa daquela casa com uma piscina um tobo água uma coisa é que ela me sobrou uma água de plástico bem grandão e faz um desafio vai todo aí eu queria fazer umas coisas diferentes na minha vida queria fazer um conteúdo mais avançado isso bota uma cama elástica do nada dentro da piscina e bota duas bichas por papo lá na cama elástica não posso parar eu tenho que maquiar a outra vai valendo a gente tava atrás tava vendo já questão de casa também era de mim se a gente precisa sair daqui volta chegando de mim tá eu vou achar nele fazer um dos vídeos em 24 horas dentro da piscina inovador matem matando ganhamos toda ganhamos no desespero hein Demi não olha como ia ser legal na nossa mansão a gente fazia comprava um monte de pênis de plástico aí colocava nas cadeiras de plástico assim deixava ele escutado aí todas tinha que sentar ganhava um iphone quem levantasse por último ah 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 eu vou botar mais isso no youtube ia ser lindo olá Demi para por um monte de kill eu 2.600 de dana Demi 1.500 tem duas kill a mais ladrona já volto a pegar um negócio ahhh